O que você gostaria, meu pequenino? Eu gostaria de ter muita saúde pra mim, pro meu amigão, Willa. E uma roupa nova pra ele. E eu gostaria da... Extinção da humanidade! Me solta! Eu não serei expulso de novo! Então, Papai Noel, eu queria... Fala logo que você quer aquela roupa nova pra impressionar aquela gachinha! Não! Você não deve desejar essas promiscuidades! Peça por uma vida plena! Eu queria um gift card! Para presentear algum amigo querido? Uhum! Isso mesmo! Eu até já sei onde encontrar isso! E é lá na Bonox! Bonox é o melhor lugar pra comprar gift cards de jogos e plataformas. RP, GP, Google Play, Steam, iFood e muito mais! Que aceita até Pix como forma de pagamento! Até o dia 22! Prepare-se para receber descontos incríveis! Cada dia um desconto diferente em cards limitados! Além disso, até o fim de dezembro, todos os gift cards adquiridos com pontos Bonox terão 20% de desconto! Espero que seu amigo adore o presente! Ele vai adorar, vovô! Tchau, tchau! E aí, cachê! Vocês já viram o EZ Super Saiyajin? Olha a transformação! Meu EZ é tão rápido que ele nem se movimenta, ele teleporta! Olha isso! Como o Pau-E level 1 sem o Pau-E level 1, ó! Vai dar em vez de não! Cara, eu preciso de cafeína! Nossa! Amor! Cara, eu acho que eu sou meio delicado! Tá na base pra pegar a cena! Você quer ver? Aham! Não deu pra pegar a cena! Mas peguei a cena! Pegou! 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 Ela acabou de sair da base! Mano! Ué! O Gemaguinho parece que deu uma derretida, hein? Caralho! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Cara, eu preciso de pinta muito forte! Cara, eu quero que esse cara seja isso! Desde que comecei a assistir tuas lives, melhorei muito na jungle! Principalmente de Fiddle Sticks! Valeu, Fiddle Sfera! Eu ganhei triunfo na hora que eu ia morrer, velho! Eu uso script há dois anos, free na internet e tá um ban até hoje! Ah, não seja por isso, a Reddit não te bana e eu vou te banir aqui na live! Irmão, quando eu jogava esses jogos MMO, eu também não tinha amigo não, velho! Mas chegava lá, você fazia amizade, mano! E aí, vamos farmar junto? Vamos! Aí, você ficava amigo do cara, os dois farmavam, chariavam os itens, depois você passava a conta pra ele upar pra você, acordava no dia seguinte e o cara te roubava. Era muito mais legal, mano! Te hackeava, criava uma conta com char mulher, falando give me itens, please! Itens, blocks! Aí, você dava o item lá e perdia tudo. E aí, eu fui vendo e notei uma parada bizarra. Paula tá bonita hoje. Só depois eu percebi que a Laia tava no 160p. Aumentei a qualidade e tudo voltou pro normal aqui. Vai, bate aqui minha filha! Boa! Bata isso aqui agora! Tem esse cog, velho! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, não! Aí já virou cinema! Aí já virou cinema! Que isso? Eu dei... Miss click, velho! Hahaha! Caralho, velho! Ah, meu Deus, velho! Ninguém vai matar ela. Obrigado. Vou catar o remesso. Vou catar o... Ou não, sai vazio. Tá, perco tempo. Que isso, meu mano? Se ele é auto-ataque, espera. Seja paciente, mano. Se ele for dar auto-ataque qualquer minion, eu só dar win nele. Ó, 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 é o Ranger! É o Ranger, não precisa dar auto-ataque, é só o Ranger. Está com os testesinho, precisa pegar passivo com o dano, mas ainda não... Ô, vocês viram a torre! Mano, vocês viram a torre? A torre tava tímida, mano. Clipa aí, rapaziada. A torre tava tímida, virada de costa, cara. Olha lá, mano. Só corre, só corre. Rapaz, você não mora aí, não? Você não mora aí, não? Pula a parede, pula a parede, pula a parede. Pula a parede, pula... Ah! 30 sec. Calma, 10 segundos, 10 segundos pra dar TP. Quem tiver, usa, quem tiver, usa. Tô parando ele aqui, tô parando ele. Tô brincando com ele. Esperar o... Liberar o TP. Tô ligado, mas que... Liberou, usou. Pode usar já, hein, família. No... No... Não tem como, não tem como. TP... TP é os 10, pô. É, não. 9k de vida. Pô, meu buraco tá grande aqui, velho. Como é que é, nós? 40 sec com 5 caras vivos, pô. Mano, papo reto. O posicionamento do Taiti, velho, que ele não tava no pitch do Baron, só fazendo o Baron, ele ficou ali no Blue e... Capitou fumaça, presente, velho. E pegou o Giggs. Pula a cabeça. E sabe o que é pior? Eu joguei esse jogo de Kale ali, eu joguei nível 16, uns 15 segundos, e os caras deram FF. Então, Kale é o pior campeão do jogo. Porque você joga assim, se pega 16, ganha uma fight, você se diverte por 30 segundos e acaba o confronto. É uma merda esse boneco, velho. Tá esperando eu morrer pra ir, porque tem algo de estranho. Tá muito normal isso, não. Ele tampou o mapa, mas o mapa já tá tampado de novo, mano. Esse cara não deve estar nem na live se vocês estão falando isso, chato. Vocês estão... Vocês estão tirando coisa da cabeça de vocês, velho. Ele chutou aqui umas três vezes, meu irmão. No chat tem até o Elon Musk. Sou literalmente eu? Então, se for você, pinga três vezes em mim. No mid. Pinga, vai. Não é, tá vendo? Tem um cara... Porra, ele mesmo. Fica enxerro. Vai pro GG, mata a Margarine, vai pro GG. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai, dá a mão, vai, dá a mão, vai, dá a mão. Eu tenho a demolina, eu tenho a demolina, eu tenho a demolina. Demolina, demolina, demolina. Vai, 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 vai. Coi, 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 coi. Foca, 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 foca. Foca, 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 foca. Mexe. O que? O que? O que? O que? Guarda, guarda, guarda. Adão flogar. Guarda, guarda, guarda. Vai, 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 vai. Eu fico. O que é isso? Boa, rapaziada. Calhão. Não, 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 não. Eu canto, olha. Eu canto. Carhão, vai. Cai, cai, o daí. Eu paro ele, eu paro ele. Foca, foca. Vai. Vai. Tá. Tá, vai, tem que dar. Vai, 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 vai. Já deu, já deu, já deu. Meu Deus, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu não acredito que isso aqui deu certo ainda, velho, não foi nem do segundo. 21 kills a zero, velho, que doideira, mano. Aqui já fudeu tudo, né? Aqui acabou. Uh, nice! Demorar pra explodir? Ai, ai, ai! Me pegarão aqui, velho. Relaxa, chegou a monstra mecânica. Ah, mano, que porra foi essa? Nossa, ela chupou lixo. Tem cinco botes! Eu não vi, eu não tenei. O que aconteceu? Aconteceu uma brincadeira aqui. Ficou com você de novo, velho. Cara, tem o cara do meu chat que sabe jogar, velho. Será que eu chamo ele? Chama ele, chama ele. O que é isso? 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 Eu não vou fazer. Falei o que o que é, e eu popo. Vou dar. Vai, vai, vai! Ai, ai, ai! Eu aceito o melhor para a última vez. X Quem é oelu? Como vai pegar esse passo? É uma missão, mano É, é... Aí a recompensa da missão é... Com esse corpo é... Oi que chiste, cara Também defendendo pra Nasus, Jesus segue meus olhos Cara, tu tá ligado que CH é com S, né? Nooooooo Ou não O que? Tá com megaparalho vai ser perdeu perdeu não o que não perdeu não não perdeu não perdeu de novo não perdeu duas vezes boa tarde eu sou estudante de psicologia da federal eu poderia fazer um questionário com vocês rapidinho 3 perroquinhas só para o meu tcc tu daria culpa salvar teu pai de um enchente sem salva- ah ixi sem salva- o que é? boa tarde eu sou estudante de psicologia de psicologia da federal chegou ai